Salve, galera! Beleza? Aqui é TudoVeteron! E hoje estamos pra mais um vídeo de Parknet Simulator Junto com a minha avó! De novo com a minha avó! E hoje eu trouxe o Luca pra segurar essa minha avó aqui! Chega! Segura ela, Fih! Sim, segurou você! Entendi não, Fih! Como assim segurar a avó? Quero ver segurar a avó, Fih! A vovó tá doidinha! Nossa! Olha o Lucas! Olha o Lucas! Ainda mais esse peito pançudo aí pra segurar a avó! Esse peito horreiro aí, Fih! Tá doido! Segura não, Fih! Ninguém segura a Vé, Fih! Seguramos! Cadê você? Achei! Pera aí, deixa eu vender minha mochila aqui que a gente chega aqui do lado! Pronto! Volta aqui! Volta aqui! Eu vou pegar você! Minha mochila eche muito rápido, Fih! A minha também! Oi, vó! Segurei! Oi, Fih! Tudo bom? Tudo! Por que você tá no corpinho do Biano, Fih? Explica pra quem ainda não sabe! Por que eu uso a minha conta pra farmar no Bubblegum e a minha conta do papai pra farmar no Magnet? Por isso! Ah, então tá bom, né, gente? Então tá bom, Fih! Então tá bom! Tá bom! Galera, na verdade eu trouxe o Lucas aqui porque ele vai me dar um pet muito bom! Quer dizer, é o melhor pet do jogo, né? Ó, louco, Fih! Sério isso, Lucas? Claro! Abriu a mão, Fih! Ó, miragem mesmo, hein? Aleluia, Fih! Ele vai dar um melhor pet do jogo, galera! É isso! Pera aí, pera aí! Mas o melhor pet do jogo não é desse ovo aqui de 500 mil troços dos Rebitem, não? Sim! Capaz, Fih! Você tem 500 mil troços dos Rebitem? Então, olha, eu tenho 79 de pet desse daqui, ó! Nem mais, nem mais! Quê?! O quê?! Já gastei mais 100 milhões aí! Quê?! Quê?! Tá, você vai ficar imitando o que eu falo, Fih? Sem imaginação! Você não tem criatividade, não, Fih? Não, por quê? Agora eu faço o quê?! Algum problema? Você me imita, Fih! Não vai imitar de novo, não! Problema? Imitão! 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 Dudu! Oi! Você quer ver a zona do easter egg aqui, ó? Vem cá! Bora! Zona do quê, Fih?! Do easter egg! Sossegue?! Pera aí! Ai, meu Deus! Pera aí, Fih! Eu não entrei! Tá bugado esse portal aqui, Fih! Não, porque noob não entra, noob não entra! Quê?! Você tá me chamando de noob, Lucas?! Ah, pãozudo! Bora, Lucas! Me mostra onde é! Bora! Olha, você vem atrás dessa estátua... Tá aqui! Aí você vem correndo aqui, ó... Aham! Feio! Essa bola aqui... A bola, aham! E essa árvore aqui... Aham! Ah, eu tô vendo a árvore, Fih! Que legal! Zona por script... Eu acho que essa zona foi feita pelo script... Também acho! Ah, legal, né, Fih? Legal, a placa! Como eu queria estar vendo o que vocês estão vendo, Fih? Tcharam! Eu não morri! Que? Ele caiu no Void, mano! Noob morre mesmo, Fih! Normal! Tá chegando, Fih! Isso é normal de acontecer com quem é noob! Ô, vovô! Oi, Fih! Olha a minha mochila, ela é igualzinha a você! Quem? Quem te perguntou alguma coisa mal educado? Me respeita, rapaz! Mochila de noob! Olha aqui minha mochilinha! Comprei uma mochila nova, Fih! Ah, é? Eu paguei 70 milão na minha mochila, Fih! Ela é rosa! Olha aqui minha mochilinha! É roxa, sei lá que cor é isso! Eu posso comprar esse backpack, sabia, gente? Ó, olhou! Parabéns, Fih! Quer um biscoito? Ô, vovô, olha a minha mochilinha! Ela foi 75 bilhões! Quê? É! O quê? Essa mochilinha aqui, ó! Combinada com sete! Para de repetir o que eu falo, Dudu! Quê? Quê? Ô, chato mesmo, Fih! Ô, piá chato, Fih! Quê? Peraí que o carro do pão tá passando aqui na rua! Tá, Fih! Vamos esperar o carro do pão passar na rua do Lucas! Peraí! Pergunta se tem pão de batata, Fih, pro piano! Tá, peraí! Tem pão de batata! Serve pão de cenoura? Hã? Pão de cenoura? Não, de cenoura não, Fih! Só de batata, só! Acabou! Diz que vendeu tudo hoje! Mas é aí, Fih! Vai ficar enrolando nós! Vai dizer que caiu a internet! Passou carro do pão de batata! Carro do sonho da pamonha! E vai dar esse pet hoje ainda, Fih! Ou vai ficar enrolando nós! Tô achando que ele não tem nada, Dudu! Vambora daqui, Fih! Tudo! Ele já vai dar trade! Ele já vai dar trade! Nossa! Mano! O que foi? Olha o pet que ele me deu! De verdade mesmo, Fih? Meu Deus! Ele deu mesmo! Ah, eu também quero, Fih! Olha aqui, Fih! Eu te amo! Lucas, te amo, Fih! Mano! Cadê? Quero ver! Olha a força desse pet! Quero ver! Quero ver! Peraí, não equipa! Não equipa! Eu quero ver! Tá, Fih, se você não desequipar um pet, você não vai equipar mais um! Mas eu tô desequipando! Tá! Ó, 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 ó! Desequipei! Ó, mano! Isso é sério! Bugou! Ah, já sei, Lucas! Peraí! Esse pet não é pra noob! Eu dei reset pra ver! Vai! Cheguei! Tô voltando! Deixa eu ver se vai dar agora! Agora deu! 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 Olha esse pet, cara! Vó! Olha esse pet! Coroco, Fih! Que céu bichão mesmo, hein, Lucas! Oh, no! Eu sempre quis ter um pet assim, Fih! Cara, olha a minha velocidade que eu fico com ele, cara! Não! Quero ver! E quanto que você pega com ele, Fih? Agora você pega mais do que você pegava com cinco que você tinha? Nossa, mãe! Nossa, mãe! Não! Cara, antes eu pegava oito mil, certo? Agora eu pego quinze mil! Certo! Por quê? Você pegava oito mil com quinze pets, agora você pega quinze mil com um pet? Sério? Não! 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 Antes eu pegava oito mil, certo? Certo! Com cinco do Galaxy Wolf, certo? Certo! Agora eu tirei um Galaxy Wolf e coloquei um Corsair do Wolf! Daí eu fiquei com quatro Galaxy Wolf e um Corsair do Wolf! Tendi! Agora tendi, Fih! Quer saber, Dudu? Aceita aí, vou te dar mais! Quê? Quê? Pera aí, o quê? Ele me deu mais quatro, cara! Eu? Quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Pera aí, Fih, o quê? O quê? Para de me imitar, meu senhor amado! Ô, Pia, sem imaginação! O que é isso, cara? Ô, vovó! O quê, Fih? Aceita aí também! Eita! Tá com medo de ser menino! Olha... Vai ser um segundo agora! Eita! Ai, ele tá me dando anjinho, Fih! Nossa, cara! Que legal, Fih! Mano... Eu ganhei anjinhos, Dudu! Eu também ganhei, vó! Eu ganhei anjinhos igual você, Fih! Quer dizer... Pera aí, o quê? O quê? O quê? Eu vou quipar, Fih! Pera aí que eu vou quipar! Tá bom! Quipar? O quê que é quipar? É mó pá, olha a pá que ela tá usando! Quipar, Fih! Ah, entendi! Deixa eu ver quanto que eu pe... 30! Pera aí, o quê? Eu pego 36 mil só nessa área! Pera aí, o quê? Deixa eu ver eu, Fih! Meu Senhor da glória! Olha a vovó, Fih! Cara! Cadê a vovó que eu não tô vendo mais? A vovó tá doidona, Fih! Eu peguei 7 bilhões, Bruno! Eu tô com 18 bilhões! Pera aí, o quê? Que isso, Fih? Você tá bem forte mesmo, hein? Meu Deus, Lucas! E agora, Fih, dá pra comprar tudo do pão e do meiol aqui, Fih? Dá, sim! Meu Senhor! Agora, o Dudu, acho que pode juntar pro próximo imã de Rebirth! Que vale mais do que comprar imã aqui da loja! Bem mais! Pera aí, o quê? Eu já tô com verde! Mas, pera aí! Quê? E como faz pra comprar esse imã do Retirt, Fih? Você ganha o dinheiro, as tokens de Rebirth, aí você compra na loja aqui, ó! Quanto custa, Fih? 6 mil! O próximo que ele vai comprar é o 6 mil! O que eu tô usando é 517 mil! Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Tá! É muito rico, Fih! Meu Deus do céu, é? Claro! Que é isso? E aonde que é? Aí cima do Retirt, aí, Fih? É ali na loja do Antônio! Aqui, ó! Onde eu tô? Eu peguei 375 milão, Fih! Cara, eu vou dar Rebirth! Eu vou dar Rebirth! Eu vou ganhar 1.392 se eu dar Rebirth! Tá! Nossa! Como que dá Rebirth?! É, você vai clicar ali numa... Nossa! É como se fosse uma rodinha ali! Aí você clica ali! Enquanto ele tiver com o dinheiro certo, você vai poder dar Rebirth! Meu Deus, mano! Enquanto eu vendi, eu ganhava 6 mil, cara! Agora... Olha quanto... Meu Deus! Isso é muito apelão, mano! O que é? Olha meu... Olha meu dinheiro! Ó! Pera aí! Tô olhando! A vovó tem o Retirt, Fih! Que legal, vó! Nossa! Olha o dinheiro do Lucas, Fih! Cara, olha o dinheiro do Lucas, mano! Pouquinho! O que é isso, Fih? Pouquinho! Por quê que eu tenho, Fih? Pouquinho! Vovó deu um Retirt! Vovó deu um Retirt! Vovó deu um Retirt! Rebirth! Olha o que eu disse, Fih! Não, você disse Retirt! Olha o que eu disse, Fih! Tem mais um Rebirth, mano! Cê é louco! Já? Já! Quanto Retirt você já tá? Quinze! Viu, como é Retirt, você falou que tem? Hã? Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Para de minitar, Fih! Vovó tá doida! Doida é você, pão escudo! Nossa! Pera aí, Fih, mas esse daí é o mió pet mesmo ou é um pet do último ovo? É o pet do último ovo e até agora é o melhor, até agora! Que demais, Fih! O Dudu ganhou quantos do mió pet? Cinco! Meu Deus, Fih! Eu ganhei quatro do segundo o mió! Tá morico, Fih! A vovó vai alcançar dez Rebirth, porque se a galera quiser, a vovó vai vir em todos os vídeos de Magneto! Eu tenho um tibuleto aqui, Fih! Ô, vovó, cadê você? Eu tô aqui, Fih! Você já pode entrar na área de um Rebirth, entra aqui, ó! Ai, Fih! Pera aí, deixa eu comprar uma mochila aqui, muito bonita, Fih! Muito bonita! Você vai gostar! Que dinheiro que você vale! Muito bonita, Fih! Tem uma aqui de 27 mil, vou comprar essa! Compre aí, vó! Cadê, Dudu? Você me leva na área de um Rebirth? Ô, vovó, mas você tá com esse imã, troca de imã! Mas eu não tenho dinheiro, Fih! Olha o seu dinheiro, você tem 17 milhões! É! Pera aí, o quê? Vem aqui, ó, na loja! Pera aí... Vai lá pra cima e compra o de 16 milhões, que é o Pink Diamond! Não tem, não, Fih! Tem! Tem 18... Ah, tá, pera aí! Pera aí, Fih! Eu não tenho... Pera aí! Tô bugada, Fih! Por quê? Eu tenho 18 mil, não milhões! É milhões, vovó! Pode clicar lá, ó! Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Para! Ai, você é muito bom, cara! Muito bom, muito bom! Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Pera aí, vovó! É você que tá com 17 milhões ou era o Dudu? Era o Dudu, Fih! Ah, então compra o de 18 mil pra baixo, tá? Eu tenho 18 mil, Fih! Compra o de 8 mil, não o de Magnet! Ah, vai! Ainda bem o que você falou, Fih! Olha, se tu não fala, Fih! Não sei o que seria da minha vida, Fih! Cadê a loja, Dudu? Dudu, cadê a área de um retreat, Fih? Aqui, ó! Vem cá! Cadê você? Cara, minha mochila é entre em 3 segundos! Pera aí, vovó! Deixa eu comprar uma nova! Não sei onde você tá, não, Fih! Vovó, eu vou te levar lá na área de um retreat! Só que antes eu vou encerrar o vídeo, tá? Vendo uma lá daqui! Até lá! Tá, Fih! Anda, não, Fih! Pode encerrar! Galera, o vídeo vai ficando por aqui! Deus abençoe que assistiu até o final! Valeu, até mais e tchau! Pera aí! O quê? Pera aí! Quê? Quê?